Oceana, Solonadeu 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 tinta-se via no miensa na marcha no etimi esheshesu kama kama kuochu wa tala selena na mbekanwis ube duu krumia ene marcha no o gransa wa hema bibi etimi etu etu ni kama kama na yashwe marcha no update kakane informa na fesafno laina pa timno edesha ase eye shayif swam anedea godo ampedu eboni tu pa apatasi anase thomas winemi ejinemu visa asina opon afrani devido opon afrani ejinemu levin shot ata ejinemu rafela mponsa ejinemu mamankwa mbefi etu ejinemu e saliifu ibrahim etu ejinemu kasim sise lenda yungtenge ana hamza isha omne stati laina apne maye na yes ombon muade papapapapapa fesafnone kweweweeno na atuvuk ashe eka mye nwa eh eh probofono etimati muweka bako yes fesafnone kweweweeno na eye tuwan sa asina sakia afnıl etimisi shesu sakia afnıl laina pa empenifu ejinemu liye o sany kwe kwekwe kwa dobu yinsu anedea po usni mu sasin o filho agui cima so é bobi a pro aflame hnm o professor não sabe você can't be so account macrobefi so é bofez aflame mas que a avó da sua ordem é bofez e seca a franço essa ração deles com a causa e bem o que asesas na e no que sou bonitinho e brilhame isaq frio e bem inona sante e bem isa coca srgm srg cdn a martin kakari srgba seca . . . . . . at me a call kamakama machina bem vencedor no chico chicago acrobatim a timo baco e cano yes we can do mesmo esse é a hustle for fio lima triste dia in bopar yes we have a show chelga show the answer to a lima sopa 20 minutes anna linda intendi a tima faithful mara sufrutina yadi ae amare de machinite share son 20 minutes paper na linda atribu go no ma sufrutina kamakama 35 minutes anna o mesmo tempo será que parecia muito maior no mundo mas como venha com a traseira depois que venha a entrar, ele se chama traseira ele se chama traseira quando saia traseira, eles saesam com os dois dois outros dois lados e depois ele dizia o traseira agora em primeiro lugar o número campeão mas em terceiro mais vamos lá O que é o que é o que é o que é? um momento de no sofar o de atrapa assolación nha plane time on a player yes we au montrer en your match be em miljard a bonheur, ho um atil bia rar a number but it will very well start a line up in destruct a show in the 55 minutes as soon as possible yes I say right as it was on the 64 minutes what I said was a fifty-third isn't nine minutes later 64 minutes no or saib e ser kengo and monday for one is a m Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.